Fala galera, Rafa Binária, chega a mostrar mais um vídeo de Fórmula 1 2017 aqui no canal. E galera, eu fiquei pensando em dois projetos diferentes aí. Um eu vou falar pra vocês e o outro vai ficar pra surpresa um pouquinho mais pra frente. Mas eu quero saber o apoio de vocês, o que vocês acham. Vocês viram que eu larguei um pouco mão dos eventos aqui, até pela minha falta de tempo. E tem coisas aí pra eu trazer pra vocês. E o que eu tô pensando em fazer? Segunda-feira normalmente eu tenho... Segunda e terça são os motos carreiras, né? Segunda qualificação, terça-feira corrida. E às vezes vocês me perguntam, por que você não faz qualificação em corrida ao mesmo tempo? Porque o meu canal não visa só você assistir. Talvez as pessoas que querem tudo no mesmo dia são as pessoas que assistem, né? Mas existem as pessoas que praticam. E essas pessoas que praticam, todas as minhas dicas, todas as qualificações, todos os setups, todo esse meu trabalho por trás de uma corrida ajuda muito. Tá? Então vamos respeitar todos os gostos, porque eu vou tentar agradar a todos, né? É difícil, mas eu vou estar sempre tentando agradar. E eu tô pensando em fazer o quê? Sexta-feira normalmente eu trago dicas e qualificação quando tem Fórmula 1 no final de semana, correto? Se não tiver, não tem vídeo. E aí eu vou começar... Eu tava pensando em fazer dois projetos. O primeiro é trazer em vídeos separados esses eventos exclusivos que eu deixei um pouco de lado, até como eu falei, por minha falta de tempo. Então trazer alguns eventos que eu não fiz, beleza? Em dias juntos, aí pode ser na segunda um vídeo a mais, na terça um vídeo a mais, ou na sexta quando eu não tiver Fórmula 1. E o outro projeto que eu já vou dar dica pra vocês é assim. Vamos lá, é só uma dica. Nesses eventos exclusivos, ele te força a fazer algo, a andar com o carro, a ter uma meta. Mas em si, a gente precisa conhecer melhor esses carros. Concorda comigo? Contar um pouquinho mais da história, acelerar, quem sabe calcular tempos em algum circuito específico. Então acho que, quem sabe, a gente vai fazer outra coisa aí pra trazer no domingo, algo assim desse gênero. Pessoal, mas é isso aí. Então esse vídeo, eu vou iniciar hoje os eventos exclusivos que estão faltando e mais pra frente eu trago um outro projeto específico pra esses carros clássicos que vocês vão gostar bastante. Beleza, galera? Então vambora, vamos ao primeiro desafio aí, desafio de ultrapassagem na Grã-Bretanha. Olá mais uma vez, obrigado por se juntar a nós em um dos poucos eventos neste ano que não vai afetar o Campeonato Mundial. Podemos relaxar um pouco mais e curtir toda a ação desses carros históricos maravilhosos. Vamos embora. É o objetivo de ultrapassagem. São 12 adversários e eu vou iniciar as voltas e com certeza eu tenho que passar os 12 em um período de tempo. Vamos lá, pessoal. Vamos acelerar então a Williams do Jacques Villeneuve que tem no Rio. Espera aí. Vou botar a mistura rica, senão eu esqueço. Aí vai ficar muito difícil. E o volante está bem na frente. Vamos ter que trocar tudo por ouvido aqui. Foi por fora mesmo. Vamos lá. Já foram dois. Só seis marchas. Vamos ter que dirigir, pilotar mais ou menos como foi com a McLaren na chuva lá, na qualificação. Porque acabei de pilotar a McLaren aqui em Silverstone. Ajuda por a gente acabar de ter pego a pista, mas era outro carro, né? Então é outra tocada. Carro aí de quase 20 anos atrás. Então, olha, parece que estão tudo despilotando na chuva. Mas estamos indo muito bem. Brigando com o volante. Carrinho para vocês aí. Ai, ai. Não gosto muito de ver essa Williams com esse capacete, cara. Que escolha do Senna ter ido para essa bosta, hein? Vamos lá. Vamos lá. Dois minutos. Já passamos sete. Barulhinho muito bacana. Estou brigando mais com ela agora, hein? 90 graus. Show isso aqui. Tem motor, hein? Vou pegar na frenagem. De tanto jogar na... De tanto... Na verdade não treinei muito, mas de... De tanto... De tantas voltas e qualificação que a gente fez na carreira que... Comecei a gostar desse circuito aqui. Falta um dois, hein? Segura. Só mais um. Combustível vai dar. Será que vai na frenagem de novo? Joguei para cá para não... Ficou medo que ele viesse, ó. Deu uma encostada mesmo assim. Diz que eu causei uma colisão no cara. É, forcei um pouquinho, mas... Vamos ver se dá para pegar aqueles dois ali. Vambora. Boa, galera. Foi bem legal aí. Foi bom também não ter treinado, né? Ter pego aí de primeira para a gente ver a diferença do carro, né? Vários distracionamentos, né? Várias cenas de traseira, frenagem forte. Muito bacana. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do... Vamos ver o replay? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E... Desse novo formato aí. E... Que eu trago mais para vocês, tá? Então, vindo uma corrida ou outra, eu estou botando um vídeo a mais. Se não tiver vídeo na sexta, eu boto na sexta. Se tiver vídeo na sexta, eu boto na segunda ou na terça. Mas vou tentar botar mais vídeos, colocar mais vídeos para vocês. Beleza? Então, rapazinho, me abençoe por aqui. Deixa seu like, compartilha, inscreve se gostou do projeto. Aquele abraço. Fiquem com Deus aí. Fui! Fui!